do esporte clube 15 de novembro de Jaú o nascimento nascimento meu querido amigo Puti autoriza o árbitro a bola rola começa o jogo do Jauzão Jaúense do time do 15 que vem arrancando lá pelo setor canhoto na jogada individual porta a luz, olha a finalização direta catada do Puti é o Dodão, 0 a 0 Furlorete, o super pertinho de você confere tempo e placar na G7 a voz mais forte da região e olha uma falta perigosíssima não veio agora sim vai partir pra bola é o Tobias que corre dentro do pecanhoto é gol goooooooool Cleber Luiz Cleber Luiz do Patatais Patatais 1 15 de Jaú, 0 corre dentro do pecanhoto é gol gol goooooooool pé direito vai jogar bola no sufoco subindo fazendo o cabeceio do Lopes por sobre o gol exatamente a bola por ali levantamento de Evinho direto pro gol tapinha do goleiro escanteio exatamente a bola por ali levantamento de Evinho direto pro gol tapinha do goleiro de direita onde recebe o Éder o Éder levantou, jogou, cruzado pra área o cabeceio, defesaça do goleiro voltou pra Douglas Richard, chuta, defesa jogou, cruzado pra área o cabeceio defesaça do goleiro fez abertura no setor de direita redonda pra Evinho, levantou, jogou no sufoco o cabeceio pra fora do gol o Éder o Éder fornecedor oficial do time do 15 ande na frente com Chevrolet Chevrolet na Javepe Batatais no ataque não tem impedimento de Léo Souza recebeu, jogou, cruzado e o segundo gol goooooool goooooool Emerson Emerson aos 35 Batatais 2 15 de Jaú 0 acredite se quiser atendimento de Léo Souza recebeu, jogou, cruzado e o segundo gol goooooool somente agora é cobrada jogou, no sufoco saiu o goleiro Ricardo deu um soco na bola tirando dali recebeu, ninguém na marcação o Juninho tava lá, lá, lá em Bocaina levantamento de ar pra Emerson cabecear tapinha do goleiro não foi tapinha eles gritando aqui contra o Doriva mas ele não tá em campo né Nuri é falta pra representação do Batatais o árbitro termina o jogo termina a primeira etapa final do primeiro tempo acertando o seu com a G7 a voz mais forte da região de novo a bola está rolando é o Bozó que tá em cima dele e ainda Tiagão insiste Bozó vai por lá o Tiagão penetra pintou o 2 tentou jogou a bola pra trás pra Pedro não vai no lance mandou a bola pra Rodriguinho que veio buscar jogo no grande lance mediações da risca divisória do gramado mandou a redonda pra frente o Eder tocou atrás de novo pra Rodriguinho penetra tentou bateu na zaga voltou pra Rodriguinho que chuta e é gol gol laço de Rodriguinho que o Eder tentou bateu na zaga voltou pra Rodriguinho que chuta e é gol gol que o gol teria que sair antes de 15 minutos do segundo tempo o Rodriguinho chegando o Emerson em condição penetrando na área do time do 15 pode ser o terceiro gol ele chuta cruzado pra Léo Souza a bola foi comprida Léo Souza recompõe se ficou com ela vai ao chão queria pra redonda pé direito jogou no sufoco goleiro dá um soco na cara da bola tirando dali a bola lançada pra Tiago Miranda vai a linha de fundo tentou chutou cruzado na rede por fora tiro de merda bola de Alex Alex pra Cristiano Cristiano abriu pra Léo Souza penetra na área adversária chutou cruzado a bola passa a extensão do gol cobrou curtinho deu bola pra Paraná levantou jogou arredonda na área passando por todo mundo vai sobrando a bola na abertura pro chute do Pedro desferiu pra fora para mim confirmando olha a bola um presentão pra Cristiano pode ser o terceiro gol Ricardo goleiro do 15 a luz trabalhou com Rodriguinho lá do lado direito deu a bola pro Pedro que domina que levanta a bola pra área e o chute furada é o último ataque pode ser um ataque cardíaco também né ele deu bola pra Paraná Paraná corre penetra na área adversária jogou pra trás pro Luiz Ricardo aliviou a zaga o rebote é de Pedro ele vai amaciar aí a zaga tira acabou aí a zaga tira fim de papo o 15 consegue a proeza fantástica consegue perder do Batatais no Jauzão Batatais 2 15 de Jau 1 horroroso Bibi é é